Ah, ela tem uma conexão embaixo. Saudações retroarianos, retroiano ar, episódio de manutenção desse aparelho aqui, um Sony CD Player, tá? Modelo é o D-NE9, mas ele tem um outro modelo, deixa eu só dar uma confida aqui no manual de serviço. Pelo manual de serviço, seria um aparelho de 2004, se eu não me engano. Pelo menos é a data que aparece ali no manual de serviço, tá? É uma ideia, talvez seja 2003, por aí. Início dos anos 2000, tá? E ele refere também o manual de serviço que seria o mesmo modelo, o D-NE1, tá? Provavelmente tem a mesma, ou é o mesmo aparelho, só lançado com um nome diferente em algum país, ou ele tem algumas pequenas diferenças, né? E por isso levou o outro nome, tá? O CD Player da época, né? Quando eu tava entrando em extinção já, o fita cassete, o Walkman, né? Tanto que ele leva o nome de Walkman, ó, Walkman CD. Ele já lê CD gravado e que é possível regravar, né? Lê também MP3, ou é aquele formato Atrack 3 Plus, né? Formato digital, você grava o CD com o software da Sony e aí você consegue aqui, ó, 490 sons em um CD, né? usando o computador, né? Com as baterias aqui, tá dizendo acima de 135 horas, tá? O problema que ele tem, ele tá funcionando, tá? Eu fiz uma manutenção já um tempo passado que ele tava com o problema aqui, ó, nessa chave aqui, ó, de limite de... do áudio, tá? Essa chave, quando ligada, ela limita o volume, não deixa colocar o volume no máximo, tá? Então, por quê? Porque as baterias que tinham nele, elas não foram removidas, né? E vazaram, tá? O vazamento não foi muito grande, foi feita a limpeza ali, mas o vazamento aqui, como o botãozinho tá perto aqui, vazou aqui por dentro na placa e atingiu esse componente aqui, então essa chave não funciona mais, tá? E não tem como trocar a chave, né? Então, o que que eu fiz? Eu soldei lá dentro, né? Que a chave ficasse sempre nessa posição normal, tá? E aí ela não desliga mais. Não tem problema nenhum, né? Isso provavelmente quase ninguém utilizava essa limitação de volume aí. Era uma herança ainda que veio dos walkmans normais de toca-fitas, né? Fora isso aí, ele tá ligando, tá? Deixa eu colocar as baterias aqui que eu tirei, pra gente fazer... Aliás, eu vou fazer sem as baterias, ou eu faço com... fazer com as baterias mesmo, tá? São baterias de walkman também, aquelas baterias estilo chiclete. Tá, vamos colocar um CD aqui, eu peguei até um CD mais ou menos, ó, ele tá meio riscado aí, não tá 100%. CD do Team Maia, tá? Vou ligar aqui, ó, tá? A saída do som aqui, ó, tá? Ligar uma caixinha aqui. Vamos ver se ele tá ligando aqui. A princípio era pra ligar direto aqui. Não sei se as pilhas estão 100% carregadas ali. Eu acho que a bateria já era. Vou ligar pelo cabo, então. Aqui, pra mostrar que tá funcionando. Eu tenho esse adaptador aqui que eu fiz, ó. Que é o cabo original, tá? 4.5 volts. Conecta aqui. Só que eu usei uma bateria dessas Powerbank, que tem 5 volts aproximadamente, né? Acho que agora pegou. Tá aí, tá funcionando, ó. Ah, vou passar a música aqui. Aí, ó. Aliás. Bom, já deu pra ver que tá funcionando, né? Tá funcionando. Ele avança. Enfim, tá funcionando. O problema que ele tem é o controle remoto, tá? Eu tenho aqui o controle remoto, que seria o original dele, era esse aqui, ó. Tá? Na verdade, se eu não me engano, o que veio junto era um outro, era esse aqui. São bem parecidos, tá? Eu vou colocar. A única diferença aqui, ó, visual, é que esse tem o conector do fone de ouvido, seria aqui, ó. Tá? E esse outro seria aqui, ó. Tá? Esse controle remoto tem o display, os dois tem o display, pra você controlar o Walkman pelo cabo, tá? Os modelos, aqui, ó. Um é o... Aqui, ó. Esse aqui é o RM... MC33EL, e o outro, que é o original dele, é o RMMC11EL, tá? Então, a princípio, eu tentei colocar esse aqui, que eu acho que veio junto, e ele não reconhece, tá? Tentei de tudo, às vezes aparecia aqui alguma coisa e tal, mas não dava, não funcionava, nada. Aí, eu até procurei, aí, eu tinha um outro, ó, exatamente igual, tá? No meu acervo, também coloquei o outro, tá? Que é o 33, 33, estamos falando aqui, do 33EL, tá? Que o conector é aqui. Também não dá nada, não dá tela, não dá nada, tá? Aí, eu disse, bom, se os dois não estão pegando, então, talvez não é o controle, né? Ou é aqui. Aí, eu me antenei, eu acho que eu não estou com o controle certo, tá? Aí, eu peguei o que que eu fiz? Eu experimentei no MD Player, né? Aqui, ó, pra tirar dúvida, pra ver se é o display, se é o cabo, o que que é. Então, peguei aqui esse mini-disc da Sony, que é compatível com esse controle, né? Espetei aqui, aí, vocês vão ver, aí aparece, ó, tela, tudo, ó, funcionando perfeito, tá? Se eu trocar aqui, o outro é a mesma coisa, ó. Ó. Será que desligou agora, né? Ele tá lendo agora, olha. Aí, ó. Tá? Então, o controle não é, tá? O controle não seria um problema. Então, eu fiquei pensando, então, ele não é compatível com esse aqui, né? Porque os dois não dá conexão. Aí, eu fui pesquisar no meu acervo, Eu encontrei o controle remoto original, tá? Agora, eu não sei se esse controle veio com um dos MDs que eu comprei aí, ou se eu comprei ele solto, tá? Mas, de fato, é que ele é o controle compatível com ele aqui, ó. Só que não adianta também não dar a tela, ó. Não dá a tela. Sendo que eu colocando aqui, nesse aqui, no MD, ó. Vamos ver se ele lê. Ó, aqui ele lê, ó. Ele dá a tela, ó. Tá? Então, eu acredito que todos eles seriam compatíveis com ele. Então, o problema não tá no controle, tá? Ou no controle remoto. O problema tá nesse aparelho, tá? Provavelmente, aqui, o conector. Talvez tenha a solda fria, alguma coisa. Então, a ideia é fazer justamente isso, tá? Abrir ele e verificar se é possível... Talvez houve um vazamento, né? Já que o vazamento atingiu aqui, né? Talvez aqui também tenha atingido. Eu não lembro o que aconteceu aí. Então, é isso que eu vou fazer agora, tá? Pra ver se volta a funcionar. Por quê? Ele funciona. Vocês viram que dá pra usar ele assim, né? Só que o controle remoto, ele fica inutilizado. Por que que eu quero tentar arrumar ele? Porque, como eu tenho o controle remoto original, né? Eu vou me desfazer dele. Não me interessa mídias digitais, né? Eu sou do analógico, né? Se eu quiser ouvir alguma mídia digital... Eu não vou ouvir em CD. Eu vou ouvir no YouTube Music, no Spotify, em algum lugar assim. Não tenho por que ficar usando mídia física, né? Pra ouvir som digital. Se hoje em dia a gente tem até o streaming aí, tudo, né? Então, eu vou me desfazer, tá? Até porque esse aparelho aqui, pelo que eu vi, esses CD players, pegou um preço esse ano aí, tá? 2024. Agora estamos em junho, né? Hoje é dia 13 de junho. Eu já vi o pessoal vendendo até 150 esses aparelhos. Lógico, você tem que ter o carregador, né? No caso, eu tenho o carregador aqui, que funciona com qualquer USB. Não, não tem por que você ter... Mesmo se você tivesse o carregador original, que seria tipo isso aqui, ó, né? Isso aqui é uma fonte de PSP, mas é a mesma fonte, praticamente, né? Aqui, ó, mesmo conector. Com o cabo aí, sendo que você pode utilizar um power bank, né? Como vocês viram aí. Pode usar um power bank, esse aqui é um pequeno, né? Mas pode usar um maior aí. E você não precisa ficar pendurado na tomada, né? Enfim. E também a questão das baterias, né? As baterias estão funcionando com baterias aí, só que elas são descarregadas aí. Então, se eu conseguir agregar, além das baterias, o carregador aqui, ou a fonte externa, né? E ainda o controle remoto, aí o preço vai lá em cima, porque ele vai estar praticamente completo. Só vai faltar o kit aqui, ó, que era aquele adaptador aqui pra botar baterias externas, né? Mas é um trambolho que ninguém ia utilizar, mesmo se eu tivesse. Então, se eu conseguir fazer funcional o controle remoto, vai ser um sucesso aí pra poder botar a 150 dólares à venda esse aparelho aí. Pelo menos é o que eu vi aí. Por que esse valor? Porque é sonho, né? Ele tá em boas condições, aí tá um desgaste aí na parte externa, mas ele tá lendo. Vocês viram aí que eu coloquei um CD bem arriscado e ele leu, tá? Então, a lente ali, a lente e o kit ótico ali tá ok. Então, vamos lá pra manutenção. Pra abrir ele, se eu não me engano, você tem que tirar aqui, ó, aqueles dois parafusos aqui, tá? Aqui é o início. Não tem muito mistério pra desmontar. Não tem mola, não tem... Só tem que ficar atento pra não perder os parafusos, né? E colocar eles de volta no lugar, né? Eu já fiz um vídeo aí mostrando como você... Desmonta o aparelho, né? Então, você pode usar ou esse esquema aqui, ó, da prancha de... Que já tem esses orifícios aqui pra colocar aqui, ó, né? Tá colocando em ordem pra depois recolocar aí no mesmo lugar onde que eles saíram, né? Aqui, ó, tem um... Dois, assim, ó... Aí sai essa tampa. Ela só é encaixada lá e aquelas presilhas ali, elas mantêm no lugar, tá? E agora é... É só aqui, ó... Só a remoção dessas... Desses parafusos aqui, ó... Vou tentar espelhar aqui, assim, ó... Vou colocar aqui... Não me engano, é isso aí, ó... Já saiu a tampa, ó... Eu já tinha feito a limpeza na outra oportunidade... Tá aqui onde houve o vazamento... Pode ser que tenha uma salda fria aqui, ó... Nesses componentes aqui, ó... Então, vamos testar com o multímetro... Vamos ver se tá conectando ali com a placa, ó... Meu multímetro aqui tá na última... Ele tá começando a falhar... Já troquei a bateria e não é bateria... É conforme você mexe aí... A princípio parece que tá dando contato... Eu vou dar uma estudada aqui... Aproveitar pra mostrar aqui, ó... Pessoal, essa questão dos contatos aqui, ó... Tá? Da bateria, ó... Tinha feito a limpeza, mas eu não removi os contatos... Eu fiz a limpeza assim como eles estavam ali, tá? Tem que remover eles... E eu vou ter que refazer o banho de níquel, tá? Vou dar um banho de níquel... Nesse aqui, não sei qual é que é o acabamento que tem... Mas dá pra ver nesse aqui, ó... Esse aqui não sofreu nenhum tipo de vazamento da bateria... Sofreu aqui... E aqui na parte de baixo, né? Então, o que que tem que fazer aqui, ó... Tá vendo como tá brilhoso ali, ó... Se eu fizer o banho de níquel aqui... Tem que voltar, né? Porque olha aqui o que que acontece, ó... Se você colocar aqui, ó... A continuidade no multímetro, ó... Se eu colocar aqui, ó... Direto na placa, ó... Eu só encosto e já dá o contato. Agora, se eu colocar aqui, onde que... Nessa região... Deixa eu dar um zoom aqui, ó... Aqui, ó, pessoal... Se eu colocar direto na placa... A resposta é imediata, porque não tem nenhum tipo de interferência. Agora, essa região aqui, ó... Como ela sofreu vazamento... Não tá... Você pode lixar... Pode fazer a limpeza, né? O pessoal gosta de lixar... Ah, usa uma lixinha ali... Vamos limpar aí... O contato, ele volta 100%. Volta! Mas foi exatamente isso que eu fiz, né? Pra fazer os testes. Só que passou uma semana, duas, um mês aí... Aí, olha o que que acontece... Ó... Ele falha, ó... Mesmo você encostando, ó... Ó... Aqui eu tô apertando, ó... Tô apertando e não... Ó... O contato não tá 100%, ele tá falhando, ó... Aqui na placa em cima, ó... Tá perfeito, ó... Então, aqui é a mesma coisa, ó... Na parte aqui, ó... Que tem que fechar o... O contato, né... Das duas baterias, ó... Que seria esse lado aqui, ó... Se eu apertar aqui, tá ok, ó... Aquela parte que tá bem brilhosa... Opa... Dá pra ver aí... Aqui, ó... Ó... Aqui já sofreu um vazamento, ó... Ó como falha... E o pior tá nesse lado aqui, ó... Bem aonde que vai encostar a bateria aqui, ó... Então, essas... Essa pequena falha aí, pode ser... Não... Aparenta ser muita coisa... Mas o contato não é 100%, Então, vai ficar falhando... Vai ficar falhando... Então, por isso que não... Talvez até seja por isso que as baterias... Elas estavam ok... Vamos ver aqui a bateria... Fiquei curioso agora, ó... Ó... Vou colocar aqui, ó... Ela tem que ter acima de um ponto... Um ponto... Um ponto... Um ponto dois volts, tá... São baterias de um ponto dois... Se elas estão carregadas, ó... Ó... Um ponto vinte... Vinte e um... Tá virada, né... O polo, mas tudo bem... E a outra é um ponto vinte e quatro, tá... Então... Teria que ter ligado o aparelho, ó... Ó... Um ponto vinte e quatro também é outro... Vinte e cinco, tá... Teria que ter ligado... O problema não eram as baterias... Era o contato ali... Então... Essa... Essa... É uma manutenção que eu vou ter que fazer... Então, aqui é fácil... Aqui é só remover aqui, ó... Tirar a solda ali... Lixar... Limpar bem, né... E aí... Refazer o banho de níquel... Aqui eu vou ter que tirar essa peça... Essa aqui não vai ser precisa... Vou fazer a parte de baixo aqui, ó... Os dois polos... E essa parte aqui, tá... Isso aí é bem rápido de fazer... Agora... Eu tava olhando aqui pra tirar... Vou tentar tirar a placa aqui... Dá pra ver, ó... Que ainda tem, ó... Marca, ó... Do vazamento... Vou ter que tirar a placa... Daqui, ó... Então... Vou tirar aqui, assim, ó... Tava olhando aqui como é que tira... Essa parte aqui, ó... Aqui, ó... Esses conectores, ó... Conectores, ó... Conectores aí, ó... Só encaixado, ó... Aí a placa... Deixa eu ver se ela tem algum parafuso... Ah, ela tem uma conexão embaixo... Ops... Pedir a mola aqui... Aqui, ó... Vou tirar aqui... É aqui, ó... É só... Remover a trava aqui, ó... Aí eu saio aqui, ó... Acho que eu vou remover e vou colocar na... No... Aproveitar e colocar no... Como é que eu vou dizer? No... Enquanto eu faço banho níquel... Eu coloco no ultrassom... Eu tenho a estação de ultrassom... Tá? Aí eu limpo bem essa placa... Aqui também dá para fazer uma limpeza... Se bem que não está tão sujo assim, ó... Mas essa aqui, ó... Essas partes aqui, ó... Nem precisa fazer, ó... Porque são a parte daquela bateria externa... Que não vai ser utilizada, né? Vou tirar aqui essa... Aqui... Aqui tem um pedaço já quebrado... Bom, para fazer aquela restauração com... Com... Cola, né? Cola... Super Bonder e... Bicarbonato ou até algodão, né? Vamos ver se eu consigo remover essa aqui... Eu vou usar um fluxo aqui, ó... Muita coisa... Conseguir tirar... Então... Esse aqui... Esse aqui vai ter que ser feito banho de níquel... Esse aqui... Esse aqui não vai precisar... Não... Onde é que está o outro? É... É... Esses dois, ó... Você faz uma limpeza com aquela escovinha de aço, né? Que é o melhor meio, tá? Para tirar essa... Tem aqui uma almofadinha... Mas tem que tirar... Se você vai mergulhar isso aqui no... Na solução lá para o banho de níquel... Tem que remover... Tá? É... A fita dupla... Dupla... Face aqui para colar... A almofada... Mas isso aí é fácil de remover... Com estileta... E você consegue... Aqui ó... Removi bem facilmente com estileta... Depois... Substituir... Só essa fita dupla face aqui... Ela é preta, né? Vou colocar uma transparente depois... A tela já estava sem... Sem a cola, né? Então... Essa etapa está pronta... Vai dar uma lubrificada aqui depois... Nessa... Nesse kit aqui... Vou dar uma inspecionada aqui ó... Vamos ter que remover essa parte aqui ó... Tá colada aqui ó... Não sei se dá para ver aqui ó... A chave aquela aqui em cima... Eu coloquei um fio aqui ó... Um fio de cobre aqui ó... Fiz a solda para... Deixar em curto... Essa chave... Então ela fica sempre ligada... Pelo menos assim funciona... Uhum... Essa chapinha aqui... Ela é soldada aqui... Não sei porque... Não vou... Não vou remover... Vou deixar assim mesmo... Depois ela era colada aqui... Tentar remover... No banho de níquel... No banho de níquel... Não... Na solução de limpeza... Aqui... Essa fita também vou tirar... Pronto... Agora eu vou mergulhar... Esse botão aqui também... Não sei se ele estava 100%... Tá... Mas vamos ver o que que eu consigo fazer com o... Com o... Eu acredito que essa parte aqui está bem suja... Então com o... Ultração... Vamos ver se limpa bem... Se ela volta a funcionar... Que a princípio aqui não tem nenhum vazamento ali... Nada interessante... Tá... Estou olhando aqui com o meu óculos... Lupa... E não localizei nada... A princípio... Visível aí... Que tenha comprometimento aqui... Com essa peça aqui... Talvez alguma solda fria... Vamos tentar refazer aqui todas as soldas... Aqui... Aqui... Aqui tem mais esses adesivos... Aqui no chip... Eu vou remover... Para não ficar solto lá na... Aqui... Eita... Deixa eu ver se é a mesma... A mesma coisa que está escrito... É a mesma coisa que está escrito... Isso que eu vou deixar para ver o que acontece... Tá... Vou fazer agora o... Esse trabalho aí... Limpeza aqui... Banho de níquel... E essa aqui... Essa placa vai para o... Ultrassom... Então tá pessoal... Aqui ó... Vamos ver o resultado... Aqui ó... Banho de níquel... Tem vídeo aí no canal... Já que eu mostro como eu fazia a solução... Tá... Era... Eu mergulhei praticamente todo... Né... Então ele era... Ah... Aquela cor meio que... Dourada... Né... Cor de latão... E agora ficou... Prateado por causa do níquel... E esse aqui que era o principal... Que estava com mais problema... Olha como ele ficou bom... Ó... Eu dei uma polida no final... Tá... O preparo... Primeiro pessoal... Eu falei que ia usar escovinha de aço... Mas eu usei apenas... Sonda exploratória... Tá... Que é a ação mecânica... Que você faz para raspar... Para tirar toda... A sujeira... Tá... Usei também... Isso... Isso as partes mais... Mais... Incrustadas... Tá... E depois uma lixa... Deixa eu ver onde está aqui... Essa lixa aqui... Acho que é a lixa 5000... Ou 4000... Uma lixa bem fina... Tá... Muito fina mesmo... Tá... Tem que ser uma lixa fina... E depois eu dei um... Pra... Praticamente... Ficar polido... Quanto mais... Ah... E a esponjinha mágica... Né... Sempre usando... Como solução... Né... Líquida ou... O limpa contatos... Daria para usar também... WD-40... Alguma coisa assim... Né... Ah... E aí você deixa bem limpo... Tá... E inclusive... Lava com... Com uma escovinha de dentes... Ou... Detergente com água... Sabão... Pode ser sabão... Mesmo em barra... Mas água quente... E... Bastante espuma... Pra ir tirando e limpando... Depois no final... Você dá uma polida... Passa aquela... Lixa aqui... 5000... Se você tiver... Né... Pra... Pra... Depois finalizar com a esponjinha mágica também... Que você consegue dar um polimento... Antes de aplicar a solução... Quanto mais... Ah... Limpo e polida ficar... A... A peça... Melhora o resultado... Se você passar uma escova de aço... E lavar... E tentar mergulhar... Vai ficar toda cheia de reentrâncias... Não vai ficar desse jeito aqui... Tá... Então essa é a dica aí... Tem... No vídeo aí... Eu falo bastante sobre a questão do... Da preparação das peças... Você pode mergulhar no... Em ácido... Eu... Geralmente uso só acetona... Antes de mergulhar na... Na solução... Pra ligar a... A estação niqueladora... Tá... Passo na... Na... Depois de tudo bem... Limpo as peças... Desengorduradas... Com bastante detergente... Né... Mergulho na solução de acetona... Acetona é essa comum... Né... E depois passo na água... Limpa... Pra tirar o excesso de acetona... E depois eu coloco na estação de... Niqueladora... Tá... É só isso aí que eu faço... Esse aqui é o resultado da... Da... Após a... Eu ter colocado... Mergulhado na... Ah... Como é que é? Na... Na máquina de... Ultrassom, né? Você mergulha na água... Liga o ultrassom... Tem um pouco de aquecimento também... E aí o ultrassom... Ele... Ele... Ele penetra, né? Aquelas ondas de choque... Penetram... Nos espaços que você não teria acesso... Principalmente nesse conector aqui... Que eu achei que estava com problema... Né? E aqui dentro também... Né? Vamos ver se fez a limpeza... Ou algum mau contrato aqui... Algum curto que tenha... Espero que resolva, né? Lembrando que eu fiz a... A solda fria aqui... Que eu... Tentei eliminar, né? Com ferro de solda... Né? Depois disso... Você tem que secar bem... Tá, pessoal? Eu coloquei... Mergulhei na água quente... Água muito quente... Que sai da torneira... Tem... A calefação... Então eu coloquei no máximo... A água sai quase que fervendo, né? Então aí eu... Pra peça ficar quente... Depois disso eu aplico um soprador de ar... E ainda o secador de ar quente, né? Não muito... Muito quente, né? Pra não de... Não de... Remover os componentes, né? Mas pra que o jato de ar quente... Remova todo o excesso de... De água, né? Porque foi mergulhado na água, tá? E aí essas peças móveis aqui... Aqui, ó... Esses botões aqui, ó... Eu tudo... Passei o... Limpa contatos, né? Porque ele... É... É... A prova de... De água, né? Ele... Ele... Evapora muito rápido... Então... Ele consegue penetrar... E aqui nessa peça eu apliquei WD-40, tá? Não é recomendado, tá? Mas eu tive que fazer isso porque tava muito seca a peça... Muito seca mesmo... Tava difícil... Agora... Aparentemente ficou melhor, tá? Vamos ver... Eu apliquei o WD-40 bem minimamente com essa caneta aqui que eu tenho de WD-40... Coloquei uma gotinha... Aqui por esse orifício que tem aqui, ó... Pra que o atrito ali diminua, tá? Então não ficou ensopado, não ficou banhado com WD-40, tá? Agora eu vou montar, tá? Um outro detalhe... Essas peças aqui eu lavei... Essa aqui, ó... Que era o... Onde que tava apoiada a placa, né? Tinha resquícios aqui de... De... Como é que é? De... Vazamentos, né? Então ficou bem limpa... As outras não precisou... Mas foi essa aqui, né? Aí sequei bem... Também jato de ar aqui nessas reentrâncias... Porque eu lavei ela com sabão... Embarra, escova e água quente, né? Então tem que cuidar que tem esses botões aqui, ó... Você pode perder eles, né? Se você... Quando eu fui bater aqui, ó... Pra secar e tirar o excesso de água... Esse botão aqui soltou, ó... Essas chaves, né? Que são os botões depois... São peças plásticas... Tem que cuidar, tá? O mesmo... Quando você manuseia essa peça aqui, ó... Tem esses botões aqui, essas chaves, ó... Se você apertar elas saem voando... Aí você perde e depois não tem como repor, né? Tem o lado certo aqui, ó... Tem um símbolo de U aqui, ó... Na chave, ó... E o U fica invertido na hora que você monta, tá? Depois tem que encaixar ali na hora de montar, tá? Então é isso aí, tá? Agora é só montar, soldar as partes ali... E remontar o aparelho, tá? Do mesmo modo que eu fiz... Vamos remontar ele... Passar um WD-40 aqui também... Aliás, um limpa contatos aqui nessas... Nesses encaixes aqui que eu não... Não fiz nada, né? Esses conectores, né? E agora eu vou montar... Aí eu dei uma engraxada também aqui, ó... Nesse kit aqui, ó... Tem essa... Essa barra de aço ali... E tem essa... Esse pino ali com rosca, né? Eu usei pra lubrificar graxa dielétrica... Que é essa aqui, ó... Se alguém procura... Eu uso nos Alcumens também... É uma graxa de silicone dielétrica... Que é uma graxa que... Ela não tem problema de ressecar... E entrar em contato com plástico... Essa não reage com nada, né? Então é bom pra lubrificar essas partes aí... Sempre tomar cuidado pra não colocar em excesso... Agora eu vou remontar o aparelho... Então eu já volto em seguida... Não vou remontar aqui porque... É simplesmente o ato de refazer, né? Aqui aquilo que foi feito... Na desmontagem, né? Tá bom? Já volto aí na sequência... Alguns detalhes aqui, ó... Pessoal... Pra fazer a solda, né? Normal aqui... Ponto de solda aqui nesse contato aqui... Depois vai encaixado aqui, né? Essa parte aqui, ó... Essa solda aqui tem que encaixar por baixo primeiro, ó... Tá? Coloca aqui na... Na bancada... Porque ele é uma... Um L, tá? Então se você colocar em cima aqui da placa e tentar soldar... Não vai encaixar a parte de baixo aqui, ó... Se dá pra ver ali, ó... Tá vendo ali, ó... Então você tem que encaixar por baixo... Depois apoia na placa aqui... Vem com uma pinça... Faz uma pressão aqui... E encosta o soldador ali que ela assenta no lugar perfeitamente, tá? Outra observação... Aqui, ó... Eu vou fazer o teste de condutividade desse botão aqui, ó... Lembram como ele estava com problema? Vamos ver aqui, ó... Esse aqui, ó... Vamos ver se eu consigo acertar... Aqui, ó... Condutividade... Deixa eu pegar uma coisa aqui pra apertar aqui, ó... Então eu vou posicionar aqui, ó... Espero que pegue aí, tá, pessoal? Essa simulação aí que eu fiz é a tampa, esse é o sensor da... Que vai fechar o... Quando você fecha a tampa do... Do Walkman... Tem esse botão aqui que ele avisa a placa que tem o CD inserido, ou que a tampa foi fechada, tá? Então... Ele... Ele não estava funcionando bem, então... Às vezes era isso, ó... Você fechava a tampa e não detectava o CD... Não é o CD riscado, é que o sensor ele fica sujo, né? O ultrassom eu acho que ele limpou ele muito bem, tá? Essa era uma... Um dos propósitos também pra limpar o ultrassom era esse aí... Se caso não funcionasse o... O controle remoto, pelo menos eu corrigia esse defeito aí da... Da... Da leitura, né? Então... Ele vai funcionar melhor do que estava antes, né? Agora eu posso seguir com a remontagem aqui, ó... Vamos... É... Colocar aqui... Tá? Não sei se eu tinha alguma coisa pra colocar aqui... Ah, eu tenho que soldar essa parte aqui depois... Essa parte aqui também eu fiz a limpeza, ó... Com a sonda exploratória e a esponjinha mágica... Simplesmente pra limpar aqui, ó... Tá? Não... Não mergulhei em água, nada... Só ação mecânica aí, tá? Pra ficar limpa... Finalizando então, pessoal... Montei o aparelho aqui, ó... Fazer os testes agora... Só ficou faltando aquelas presilhas ali que não apareceu no início, né? Porque eu desmontei ele com a tampa fechada... Mas acabou quebrando a rosca lá, ó... Plástico velho, né? Então aqui separadas... Né? Eu vou ver se eu consigo... Ah... Arrumar de algum modo... Com dura epóxi... Alguma coisa... Porque o aparelho funciona, ó... Ele não se desmancha, né? Certo aqui se você apertar com muita força... Olha... Ele... Ele... Ó... Você monta ele... Se a... Se não abrir de sopetão assim, ó... Ele funciona... Porque não tem aquelas... Ah... Presilhas ali que seguram no lugar, né? Mas ele funciona... Tá? Isso aí que ficou faltando... Agora vamos ver o teste aqui, ó... Tá? Eu vou ligar aqui direto com o cabo... Para ver se ele voltou a funcionar normalmente, né? Sem o controle remoto, né? Primeiro para saber se ele está funcionando... Aí está funcionando, ó... Passando as músicas... Aqui essa tecla que estava com defeito, ó... O toque não estava funcionando... Agora melhorou, ó... Que é o pause, né? E o... E o play... Aqui é o... Aí já foi bem... Aqui é o stop, né? Aqui é o volume, tá? Não vou deixar rodando aí por causa dos direitos autorais... Mas deu para ver que está funcionando... Aquela limpeza no... No... Aqui o botão hold, ó... Tá ligado também... Aqui as pastas para quando for gravação de MP3, né? E tal... Ah! E eu estou usando as pilhas, ó... Pessoal... Estou usando as pilhas... Agora com aquela questão do níquel, né? Ficou perfeito, né? Agora não tem erro de contato aí... Só colocar que não vai dar erro... Antes eu colocava as pilhas... Uma hora funcionava, uma hora não funcionava... É aquela dica que eu falei, pessoal... Não adianta lixar... Lixa uma hora funciona... Mas no dia seguinte... Dependendo da umidade do ar aí... Oxida... Já não funciona mais... É... Loteria, né? Então tá aqui... Vamos ver... Ó... Aí já ligou... Já deve estar girando ali... Aí um pouco já começa a faixa 1... Faixa 2... Isso aqui é para você lixar no bolso, né? E aí você tem um... Um acesso fácil nesse... Tá? Eu vou abrir aqui, ó... Aliás, não preciso abrir, né? Eu preciso fazer... Atirar isso aqui... E colocar o controle remoto, tá? Pelo que eu procurei na internet... Era esse aqui... Então vamos ver o que está acontecendo com ele agora... Se ele, pelo menos, volta a funcionar... Aí já está iluminando, ó... Não sei se dá para ver, ó... Deixa eu desligar a luz aqui... Ó... Ele já ilumina... Né? Aliás, é aqui, né? Vamos ver se eu consigo dar o play por aqui... O play seria aqui, ó... Não... Eu apertei o... Ah, aqui é o play mode... Que é o shuffle, ó... O play seria aqui, ó... Deixa... Vamos ver se ele roda... Faixa 1... Aí quando roda, ele ilumina... Tá? Está funcionando aí... Deixa eu abaixar o volume... O volume é aqui... Puxa para cá... Ó... Tem que puxar aqui, ó... E aí é o volume... E quando está para dentro... Pelo que eu vi aqui, ó... Seria para passar pelos sinais, né? Que tem aí os símbolos... É para passar a faixa, ó... Mas não está passando... Está adicionando pause, ó... Se eu apertar de novo... Ele continua de onde parou... Se eu aperto para voltar... Também não está funcionando, tá? Aí... Isso me veio uma dúvida... Eu achei estranho, né? Porque só isso aí... Não está funcionando... Não é? O stop é aqui, ó... Tá? Eu achei estranho... Por que que ele não está funcionando? Aí eu fui no manual, né? O manual da Sony, tá? O mesmo modelo ali... Não é manual de serviço... Desse DNE9... Ele diz que... O... O... O controle certo dele que vem é esse aqui, ó... Tá? Que é aquele modelo ali, ó... MC33EL... Está escrito aqui... Ali no manual não diz o modelo... Mas tem a imagem, né? E a imagem é exatamente desse modelo aqui, ó... Se der eu coloco uma imagem aí do... 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 Manual de serviço... Então é exatamente esse modelo aqui... Só ele está sem a... A... O clips aqui, né? Que foi perdido... Mas ele teria que funcionar, ó... Desse modo aqui, ó... Tem aqui ainda os botões, ó... O shuffle está desse modo aqui, ó... O shuffle... O... 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 O backflow aqui, aos botões para display... Modo de operação... Modo de play, né? O tipo de sound, que seria ativar o Megabass... E aqui... Seria o play, avanço retrocesso... Aqui as pastas, né? Para quando a MP3... E aqui o stop... E aqui o volume... Mais e menos... E o stop seria aqui, ó... Então vamos ligar esse aqui... Para ver se com esse controle ele funciona todas as operações... Nesse caso aqui só não funcionou a passar as faixas, né? Então eu achei estranho, né? Por que só isso aqui? Aí eu me antenei. Talvez seja o controle errado, né? Porque dificilmente vai funcionar tudo, só vai trocar a função de uma operação aí do controle. Então se nesse controle aqui ele funcionar completo, é porque ele realmente é esse aqui o controle. Vamos ver se ele tá ligando aí. Aqui acho que tá ligando. Aqui inclusive já deu bateria, né? A carga da bateria tá virada aqui. Deixa eu abrir esse aqui. Pra ficar correto aqui pro lado certo. Tá ali, ó. Faixa 1. Vou tentar dar o play aqui, ó. Aí deu o play. Vamos ver se ele vai ler. Ou ele saiu. Não, tá lendo, ó. Começou. Ó, tem o volume já. Aqui, ó, volume funcionando, ó. Até o máximo, volume no mínimo. Vamos passar a faixa? Faixa 2. Faixa 3. Volta. Mais 1. Volta a faixa 2. Volume no mínimo. Tá? Agora vamos ver as outras funções aqui. O stop, né? Essa aqui das pastas não é necessário. O display aqui, ó. Que ele vai alterar aqui, ó. A faixa em minutos decrescentes. Total do disco, né? Em minutos decrescentes. Os minutos crescentes só da faixa atual. É, tem essas três modalidades aí, ó. Tá? Depois aqui é o play mode, né? Que deve ter a função do shuffle. Ó, faixa só. A faixa 1. O shuffle. Aqui, ó. Repete a faixa 1. Ou a faixa que tá. Eu acho que é isso. Ou é contínuo. Contínuo. Segura apertado e desativa contínuo. Eu vou botar no shuffle, ó. Aí tá na faixa 2. Vamos trocar aqui. Que é aqui, né? Ó, foi pra faixa 7. Tá? Troca de novo. Foi pra faixa 4. Mais uma vez. Faixa 13. Então tá funcionando. E aqui o sound. O sound tá funcionando também, ó. Sound. 1, 2. Sound 0. Que é o megabass, né? Tem o megabass 1. Aqui no cantinho dá pra ver. Megabass 2. E desligado. Tá? Deixa eu dar um stop aqui. Pronto. Tá funcionando. Então o controle realmente é esse aqui. Que é o modelo MC36. 3 EL, tá? Esse aqui que era o 11 EL. Foca ali, ó. Esse aqui não é, ó. O conector é... Apesar de ter umas imagens aí no Google. Provavelmente alguém que tava vendendo, né? E vendeu com esse controle. Porque não achou o original. Agora eu não lembro se foi que site. Foi num blog, eu acho. Sobre aparelhos e tal. Então eu achei que era esse aqui mesmo, né? Até eu acho que porque o pessoal colocou a foto lá. Tinha controle. Tinha carregador. Tinha tudo. Aí eu achei que fosse o original. Mas então eu acho que tá funcionando. Pelo que eu vi aqui, ó. Vamos ligar mais uma vez, ó. Dá o play, ó. Tá no modo shuffle. O único que eu fiquei em dúvida é o sound aqui, ó. Que eu apertei ele uma vez e ele deu um stop. Vamos ver aqui. Ó. Tá funcionando. Deixa eu apertar uma vez aqui, ó. Agora tá ok, ó. O sound. É. Tudo indica que é esse aqui, ó. Por enquanto, por enquanto, sem problemas, tá? Outra coisa que eu detectei foi o outro controle que é igual. Ele tá com problema no som aqui, ó. Ele tá... Quando eu plugo ele, conforme eu mexo no plug aqui, o som não funciona. É exatamente o mesmo controle, tá? Então é isso aí. Deixa eu desligar aqui, ó. Tá? Considerações finais, tá, pessoal? Sobre o controle aqui, ó. Então ele tá funcionando. A única coisa que eu tenho que fazer é arrumar aquelas presilhas ali. Vamos ver se eu consigo arrumar, né? Sobre os controles que eu não falei lá no início, tá? Você tem que testar eles em algum aparelho, né? Por exemplo, eu tinha até... Eu testei, vocês viram que eu consegui testar aqui pra ver se ele iluminava, né? Mesmo não sendo o controle correto. Me deu a ideia de que não era o controle, né? Ou era o controle errado, como deu pra constatar. Mas o problema tava aqui dentro. Provavelmente foi aquele vazamento que fechou um mau contato ali dentro. Ou era a própria sujeira aqui nos contatos. Ou era a solda fria, né? Vocês viram os passos que eu fiz aí. E eu acredito que o que ajudou bastante foi... Eu não tenho imagens aí, porque eu não gravei. Mas eu coloquei no meu aparelho de... Como é que é? De... Ultrassom, né? Vou botar uma imagem aí. Aparelho bem bacana. Eu recomendo comprar, porque ele ajuda bastante. Nesse caso aí, eu não tenho... Como eu atuei em várias maneiras, eu limpei a placa, né? Com ultrassom. Tentei ver se tinha solda fria nesse conector aqui. Passei um limpa-contatos nos conectores, aquele dos fios, né? Na placa. Também eu não gravei aí, mas eu limpei aquela... Todos os cabos. Tem um cabo flat ali. Eu limpei com limpa-contatos e passei uma esponjinha mágica, né? Pra eliminar qualquer mau contato. Mas eu acredito que foi o ultrassom que limpou a placa. Porque quando eu liguei o ultrassom ali... Pena que eu não gravei. Começou a sair uma sujeira ali que estava encrostada naquela placa ali. E realmente limpou. E eu fiz uma única vez, tá, pessoal? Não fiz duas vezes. Até eu achei que, de repente, esse mau contato aqui, ó. Que quando eu estava passando nesse controle aqui, que não é o original, né? Quando eu passava a faixa e não passava, dava o pause. Eu achei que era um mau contato ainda. De repente, limpar novamente a placa. Mas aí eu... Disse, não, vou fazer o teste com esse controle. Aí que eu me antenei de ler o manual, né? Porque no manual ele ia dizer o que acontece quando você mexe aqui. Pelo símbolo está certo, ó. Pelo símbolo ele diz, ó. Que é para avançar a faixa, né? E não estava acontecendo. Então, pelo manual eu vi que era esse controle. Aí deu certo. Agora ele está funcionando perfeitamente. Outra coisa que eu não mostrei é que com a bateria ele funciona. Com a bateria... Com a bateria... Externa ele funciona. Se eu tirar as pilhas aqui, ó. As pilhas, ou as baterias, né? Ele também vai funcionar. Está meio sujo aqui, ó. O CD, ó. Não está 100%, mas ele está lendo aí. Então, sinal que o leitor está muito bom. Só espetar aqui, ó. E... Conectar aqui, ó. Já está lendo ali, ó. Faixa 1. Está conectado com o Power Bank, ó. Ó, já está com som aí, ó. Tá bom, pessoal. Isso aí, ó. Está funcionando. Então, ele está perfeito aí. Ficou perfeita essa minha limpeza aí. Outra coisa para abrir esses controles aqui, ó. Outra coisa para abrir esses controles aqui, no caso, esse aqui que eu vou ter que fazer a manutenção, porque ele está com o volume e não está funcionando, está com mau contato. É uma coisa que pode acontecer se você tem o aparelho e ele não liga nem nesse aqui. Você talvez tenha um minidisc. E também não dá tela aqui. É porque o problema é o cabo aqui. Esses cabos aqui, se foi muito utilizado, apesar de ser robusto aqui, lá dentro ele pode mexer e quebrar. Aí você tem que desmontar todo o controle remoto, cortar o cabo, refazer a solda e ele fica perfeito, né? Nesse caso aqui, nesse lado aqui, é difícil dar problema, tá? Porque ele é bem robusto, mas não é para sempre que vai durar isso aqui, né? Então, você tem que fazer o teste. A primeira coisa, você desmonta o controle. Vê lá na... Aí você tem acesso a todos os conectores, né? Aqui, com o multímetro, você consegue fazer o teste de condutividade e o que está chegando lá, né? Antes de soldar da placa, né? Você vê se está... Talvez está quebrado aqui no meio o cabo, que é muito comum, né? Então, você faz o teste. Ah, esse pino aqui, com o multímetro, você descobre que são os dados aqui, ó. Esse pino, por exemplo, o número 1 não está chegando lá. Aí você mexe no cabo aqui. Opa, agora está chegando. Então, provavelmente é o cabo quebrado aqui, tá? Um outro detalhe para abrir esses controles remotos aqui, é meio complicado. Nesse caso aqui, que tem o conector aqui, ó, você tem que tirar essa chapinha aqui em cima. Então, é bem complicado. Tem apenas um vídeo que eu vi aí na internet, um rapaz, uma imagem bem ruim. Eu vou tentar, como eu tenho que fazer a manutenção desse aqui, ó, eu vou gravar, então, a manutenção desse aparelho aqui. Eu já tentei forçar aqui para abrir, é meio complicado. Vamos ver o que vai acontecer aí. Para ver se ele volta... Tem que abrir, não tem outra solução, ó. Tem um parafuso aqui, ó, para tirar, ó. Mas não é só isso, tá? Vamos ver, vamos ver. Aqui também tem um parafuso. Talvez seja por aqui, ó, não seja a chapinha aqui em cima, né? Talvez aí aquele vídeo que eu assisti era de um outro modelo que tinha que tirar a chapinha aqui em cima. Mas vamos ver. Isso aí fica para o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Dicas aí sobre a manutenção de um CD player da Sony aí. Não precisei trocar leitor óptico, nada. Foi simplesmente a limpeza aí, tá? Até a próxima, então, pessoal. Tchau.